Esse é meu bando de xixi, é do ZN, copiar não, cara E lá em assim que tu gosta, nós não és veio da lancha, vai fuder só com o hall Fuma canque portada e toma roi ao sabor Bem cremosa safadinha, taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Esse é meu bando de xixi, é do ZN, copiar não, cara Pira em assim que tu gosta, nós não és veio da lancha, vai fuder só com o hall Fuma canque portada e toma roi ao sabor Bem cremosa safadinha, taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca A CIDADE NO BRASIL